Sucesso não é uma coisa que se alcança da noite para o dia. Todos os dias colocamos suor, carinho e dedicação na construção dos nossos sonhos. E todos os dias surgem novos desafios. A Valê sabe dos problemas enfrentados no dia a dia do campo, porque há mais de 40 anos é uma parceira fiel de pecuaristas e veterinários. Por isso, só ela poderia ter um produto como o Ectofos, a arma certa para combater parasitas externos que ameaçam a pecuária brasileira. Ectofos é simples e eficaz. Uma poderosa associação de organofosforados que juntos não dão chances aos parasitas. Para aplicá-lo em seu rebanho, basta diluir 1 litro do produto em 400 litros de água e pulverizar essa mistura no corpo do animal. Lembrando sempre que a pulverização deve acontecer de trás para frente, de baixo para cima e com o animal bem contido. Devem ser utilizados de 3 a 5 litros da cauda por animal. E após a diluição, todo o produto deve ser utilizado em 24 horas. A partir da aplicação, Ectofos começa a sua ação, causando a convulsão e morte dos parasitas. Mas fique atento, porque os efeitos são prolongados e alguns parasitas chegam a secar no corpo do animal e caem após alguns dias. Como o Ectofos é um medicamento poderoso, alguns procedimentos devem ser tomados. Um período de carência de 7 dias deve ser respeitado para o abate e de 10 horas para a ordenha. Ou seja, se a pulverização acontecer logo após a ordenha da tarde, a ordenha da manhã poderá ser aproveitada. Ectofos não deve ser utilizado em fêmeas no último mês de gestação, ou em animais debilitados, estressados ou sedentos. Ele não deve ser aplicado nas horas de calor intenso e sol forte do dia. Seguindo estas indicações, seu rebanho estará protegido. Ectofos é assim. Rápido, seguro, prático e único. Muitos produtos prometem livrar seu rebanho dos parasitas. Mas quem tem experiência sabe que ao longo do tempo, o uso contínuo de diversos antiparasitários à base de amitras e piretroides causou o grande problema de resistência nas propriedades. Por isso, não se deixe enganar. Ectofos continua eficiente. Ectofos continua atual. Ectofos resolve.